O grupo parlamentar do Partido Socialista em visita que está a efetuar aqui à zona da Pará Fulmosa identificou dois tipos de preocupações. A primeira que tem a ver com o vazador que se encontra aqui atrás de nós, que foi efetuado na sequência dos temporais de 20 de Fevereiro e que encerra todo um conjunto de matérias orgânicas, detritos, lamas, discorrências, partes de viaturas, pneus e todo um conjunto de materiais que se encontram ali misturados e que são, do nosso ponto de vista, uma bomba relógio em matéria de saúde pública. Urge, portanto, a resolver este problema e a pergunta que aqui se coloca, nomeadamente à Câmara Municipal do Funchal, é para quando a resolução deste problema? Quando é que será removido todo este entulho que aqui foi colocado a título precário? Relembrar que não houve impermeabilização prévia dos solos, aquilo que aqui está feito é uma cobertura de terra em todos aqueles detritos que aqui foram colocados e que está muito longe de ser aquilo que se chama selagem e, portanto, é uma situação provisória, precária e, portanto, a pergunta é, temos que remover daqui tudo isto? Para quando? É a pergunta que fica. Um segundo aspecto que tem a ver com uma questão mais genérica e também mais antiga até, que é a da utilização de toda esta área da Praia Formosa, enquanto espaço de lazer da cidade do Funchal, é uma zona muito conhecida, utilizada por milhares e milhares de pessoas, particularmente no verão, para onde estão previstos investimentos, embora nunca se tenha sabido ao certo que tipo de investimentos. desde 2004, 2005, que se fala num plano de promenor aqui para a Praia Formosa. Se ele existe, estará com certeza em alguma gaveta porque a sua exposição e debate público não se conhece. E, portanto, o que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar, neste caso, preconizam para esta zona da Praia Formosa é necessariamente uma zona, um parque público, uma zona de lazer para a utilização da população do Funchal e não só, que corresponde àquilo que todas as grandes cidades têm, ao fim e ao cabo, que são infraestruturas de utilização pública que visam, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Preconizamos que, em termos de utilização, possam ser aqui construídas infraestruturas de apoio aos desportos náuticos e a outros desportos. De resto, já cá existe qualquer coisa parecida com um campo de futebol e que, no futuro, penso que deveria continuar, na medida em que, como se sabe, tem grande utilização e, portanto, temos que fomentar este tipo de desporto. Mais vale gastar o dinheiro neste tipo de infraestruturas do que resolver depois problemas que, muitas das vezes, os jovens, por falta de ocupação, procuram e encontram, infelizmente. E, portanto, do nosso ponto de vista, como disse, requalificar toda esta zona, criando infraestruturas de apoio aos desportos náuticos, a parques infantis de caráter lúdico, a zonas pedonais, a zonas, ao fim e ao cabo, de interação entre gerações, entre os mais novos, os adultos, os adultos mais velhos. É disso que nós precisamos e, portanto, nós pensamos que temos que abrir necessariamente, que o Governo e que a Câmara do Funchal têm que abrir essa discussão pública, quanto mais depressa melhor, para que se saiba exatamente com o que é que se pode contar aqui na Praia Formosa. Naturalmente que se pode dizer que esta é uma altura de aperto financeiro e, portanto, que obras deste cariz podem ser supérfluas. Nós entendemos o contrário, nós entendemos que nunca é tarde para recuperar uma zona destas que é um espaço fabuloso e que está aqui perdido. Entendemos que o financiamento das obras que aqui forem feitas e das soluções que aqui forem encontradas podem ser feitos com recurso a parcerias públicas ou privadas, que depois encontrarão contrapartidas necessariamente na partilha dos equipamentos que aqui forem construídos e, portanto, isso revela-se da maior urgência e pertinência do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto